E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim Hoje estou aqui para trazer uma notícia um pouco diferente sobre os meus vlogs que eu faço Então, voltando um pouquinho o passado sobre a novela A Força do Querer Como todo mundo sabe, essa novela está fazendo bastante sucesso É um horário que todo mundo para de fazer o que realmente está fazendo para poder ver a novela Quem não está ansioso para ver o Rubi sendo preso, para a Bibi lá sendo trouxa, né? E demais coisas que acontecem sobre a novela Só que eu vi uma coisa que me deixou chocado, talvez vocês também não saibam Só que antes de eu continuar, solta a vinheta, parceiro Já rolou a vinheta, agora sem mais relongas, vamos direto para o vídeo Gente, não sei se vocês lembram da cena da parte de favela lá no baile Que está rolando o baile e tal, que a Bibi começa a se envolver Que ele interpreta Juliana Paz e tal, começa a se envolver lá com o bandido e tal Só que ali eu vi uma coisa que é totalmente diferente Se você procurar no Youtube, procurar ver esse episódio normalmente Você não vai ver em nada de diferença Só que a tecnologia hoje está muito avançada Eu vou falar para vocês o que realmente eu quero falar Cena de baile de favela em A Força do Querer tem mais de 500 pessoas com o mesmo rosto Tipo, você está ali Provavelmente você estava tão focado na novela que você nem prestou atenção nisso Mas realmente, com a tecnologia que nós temos hoje Você não vai prestar atenção Mas se você parar para ver ali, todo mundo está com rosto diferente Mas tudo bom, vamos ver Que A Força do Querer está sendo muito elogiado nas redes sociais Isso não é novidade para ninguém E parece que a tecnologia usada na novela está dando o que falar Em uma cena de baile de favela E é essa foto aí que eu vou mostrar para vocês Se liguem só Viram? Em uma cena de baile de favela que rolou O técnico revelou que só estavam presentes 300 figurantes Então eles tiveram que multiplicar pessoas para totalizar de cerca de 1500 pessoas Mano, como é que os caras fez isso? Usando 300 figurantes, multiplicaram para 1200 pessoas Cara, os caras são muito bravos na edição, mano Mas vamos continuar Trouxemos 300 figurantes 100 deles são moradores de comunidade Tavares Bastos disse Dividimos a quadra em 4 pedaços Colocamos todos em um pedaço e multiplicamos no computador Para 1500 pessoas A notícia impressionou a galera Abre parênteses Caramba, a maioria das pessoas eram as mesmas E eu nem percebi Fecha parênteses Comentou um dos internautas Produção maravilhosa, nem dá para perceber Agora, olha essa cena Eles multiplicaram as pessoas Agora eu pergunto para vocês Vocês perceberam alguma coisa nessas cenas? Eu acho que vocês não perceberam Nem eu percebi, cara Eu fiquei tipo Caraca, mano As pessoas também nas redes sociais Deu o que falar, mano Não parecia que tinha somente 300 figurantes Era muita gente Eu sei que eles editam lá Na hora que tem a atriz principal No caso a Bibi, né Na hora que ela está dançando Com a outra lá Mulher do dono lá Acho que era do dono, né Do tal do Sabiá Eles estão dançando É um tipo que eles botam a música O funk rolando E com as músicas deles Na edição Só que tudo bem Só que se você olhar em volta Não tem o mesmo rosto Tá ligado? Não tem É um bagulho muito doido Tá ligado? E é isso, galera O vídeo está chegando ao fim Se você gostou Você já deixa o seu like Se inscreve no canal Para ser o primeiro A receber notificações E segue nas redes sociais Que estará passando Mais ou menos aqui E olha lá O vídeo anterior Que eu postei sobre Emoji com funk Você vai gostar Toda a família Vai se divertir Que é um vídeo tranquilo Se você também quiser fazer Testar o conhecimento de funk Seus amigos Que se dizem que são funkeiros Esse é o melhor vídeo Para fazer Beleza, galera? Tamo junto E fui